Se tu nada na cena, chegamos e pum Tipo tatuagem, nós já te marcamos Cê só quer entreta e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte, nós tem o contínuo É pequeno caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil, igual soldadinho Fazer o que tu não faz, não me torna bem I came into the lesser fight My body is to be satisfied Tchau